A campanha Pai Presente é uma campanha do Conselho Nacional de Justiça, do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso. A semana de sensibilização, ou a semana do Pai Presente, ela vai acontecer dos dias 14 a 19 de agosto. Essa campanha visa conscientizar e sensibilizar todas aquelas mães que possuem filhos que não têm os pais registrados na certidão de nascimento. E essa campanha facilita a realização do exame de DNA, porque nessa semana foi firmado um termo entre a Secretaria de Estado de Saúde e as Secretarias Municipais de Saúde, que irão fornecer 2.500 exames de DNA às pessoas que comprovarem que não têm condições financeiras de pagar. Então, durante essa semana, mas em outras também, não somente nessa, mas é porque nessa é uma semana de sensibilização, nós estaremos disponíveis para poder encontrar, fazer a audiência entre esses pais que têm um interesse voluntário em conhecer os seus filhos. E dessa forma a gente busca, então, permitir com que essas crianças cresçam sabendo quem são os pais, podendo se aproximar do genitor, criar laços. É importante a gente destacar justamente isso. As mães que estão nos acompanhando agora, que conhecem quem é o pai do seu filho, podem estar procurando ali o Poder Judiciário para estar tirando mais dúvidas quanto a essa campanha. Exatamente. Nós estamos à disposição. O SEJUSC, do Poder Judiciário, do Tribunal e daqui do Fórum de Alto Garças, está à disposição. As mães apresentam esses dados dos pais. Elas falam se têm uma ideia de onde eles estão. Nós enviamos uma intimação a esse pai e damos um prazo para que ele possa fazer a sua defesa e informar se ele tem interesse em reconhecer essa criança de maneira voluntária ou não. Se ele não reconhecer, esse processo será judicializado e, a partir de então, começam os trâmites. E, se necessário, faz-se o DNA e, como eu disse anteriormente, de forma inclusive gratuita.